Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Gesper, vocês já me conhecem, né? O seu canal de customização de miniaturas Gminis, tá? Então olha só, gostaria de pedir pra vocês aí se inscreverem no canal, tá? Pra dar uma força aí pra gente, dá um like no vídeo, tá? E também ativar o sininho com todas as notificações Eu não estou conseguindo ainda postar diariamente Vídeos lá, porque eu tô com muitas miniaturas aqui pra customizar Eles estão me dando algum trabalho, tá? Então galera, eu não estou conseguindo postar direto Bom, mas eu, semana passada eu fiz um vídeo, né? De uma que eu tinha chegado aqui pra mim, tá? Uma criança bem interessante, um projeto bem legal, bem interessante Que é a do Mercedão, olha aqui Então ela já está aqui pintadinha, tá? Mercedão 11 e 13, ó Tá pintadinha, ok? Ó, pintei no azul clássico aqui, 11 e 13 mesmo, tá? Farol redondo Bom, na verdade vai ser um 15 e 13, eu acho Não é um 13, não é um 11 e 13 Ok? Então só deu problema numa porta Que eu fui pegar agora, ela não estava seca ainda Ficou o dia inteiro aí, pintei ontem à noite e não secou Porque o dia está muito chuvoso aqui, tá? Então vou falar pra vocês o que eu fiz com essa criança por enquanto, ó Bom, eu mantive aqui a moldura dos paralamas em preto, ó Tá? Mantive aqui, ok? Mudei aqui o degrau, né? Da arpa clássico aqui Que tem um... Aqui não tem um degrau, só tem uma... Um apoiozinho de pé pra subir aqui na cabine, né? No caso, mas eu mudei Eu coloquei os degraus aqui, ó Duplo, tá? Coloquei degrau duplo, ok? No mais, eu não fiz muita coisa nela ainda, né? Eu vou começar a montá-la hoje, tá? Então eu fiz o vídeo aqui só pra vocês verem As peças já pintadas Algumas peças que eu também fabriquei pra ela, ok? Eu vou ter que fazer esse vídeo aqui Que eu acho que vai me dar um trabalho pra fazer, galera Esse vídeo não veio com ela Não sei se vocês lembram do outro vídeo, né? Ela veio sem esse vídeo aqui, tá? Então eu vou ter que fazer esse vídeo Acho que vai ser uma das últimas coisas que eu farei na miniatura Nesse mercedão aqui, tá? A grade também eu pintei agora, tá? Porque ela também tava bem detaladinha E ela não ficou assim 100% também, tá? Eu não consegui recuperar ela 100%, ok? Então eu vou... Ela não vai ficar assim tão legal E eu não sei se eu vou conseguir cromar A estrela da Mercedes, tá? Ela tava secando Acabei de invernizar Bom, o que mais que eu fiz? Eu não fiz, né? Eu só pintei O climatizador, tá? De cabine, ó Pra vocês verem aqui Ó O climatizador de cabine, tá? Esses aqui são os climatizadores que o Digão vende Eu tinha um lá, fiquei com preguiça de fazer Aproveitei e mandei bala E já pintei essa criança aqui também, tá? Então, ó O climatizador de cabine Caiu Na nada não, tá? Então ele Ele vai aqui sobre a cabine, né? Obviamente Tá? Opa Vai coladinho aqui, né? Ó Na cabine Ok? E é daqueles modelos assim bem antigões ainda, né? Bom Outra coisa que eu fiz Eu fiz o para-choque Tá? Olha só Então Tentei imitar aí Fiz o difícil de plástico Mesmo de maquilite Eu acho que é esse material aqui Tá? Ó E ficou legal na miniatura Deu certinho, tá? Ficou bacaninha Falta só montar a criança agora Olha só Como é que ele vai ficar aqui, galerão Vai ficar assim, ó Opa Ó Aqui deu uma Lascadinha Depois eu vou dar uma pincelada Mas nada que comprometa Ok? Deixa eu ver se eu consigo Prender aqui Ah, agora sim Ó Ficou legal, cara Ficou certinho Ficou bacaninha Eu deixei até o entalhe da placa aqui Nele, né? Ficou bem interessante Ok? Bom Então como eu falei pra vocês Uma porta eu vou pintar, né? Essa porta aqui Ficou legal? Não Essa daqui é a que será pintada Ela tá meio fosca aqui Apesar de não aparecer Tá? Eu já pintei essa porta aqui Sabe quantas vezes ontem? Acho que umas 5 vezes Porque eu tinha pintado anteontem E choveu bastante aqui Ontem e anteontem E choveu bastante aqui em Nimeira E eu tinha pintado essa porta E deu bolha E aí eu fui pintar novamente Deu bolha no verniz Nossa E aí não ficava legal, cara Porque como ela é muito pequena Ficava muito encharcada Dava uma pintura muito grossa Nossa E agora quando eu consegui pintar Eu fui lá pegar E não tava seco ainda Desde ontem Acho que eu não catalisei direito A tinta E não ficou legal Então eu vou pintar lá novamente Acabou no vídeo Que eu já vou pintar Bom Isso daqui é o interior Painel, né? Na cabine A base de banco também Tá? Isso aqui veio com ela normal Eu só pintei Ok? Não fiz nada demais aqui Só vou ter que colocar um volantinho Né? Eu vejo que tem volante Mas eu devo ter volante aí O volante é meio que Que é o ganhar de Aquiles Pra gente, né? É difícil você confeccionar Desculpa aí, galera É difícil confeccionar volante Nossa É um saco Isso daqui é a capa Da roda dianteira Porque eu tirei a mola Então ela não vai esterçar mais Tá? Porque eu não sou muito fã Dessas Dessas molas de esterçamento Da Arpa Eu falei não Eu acho bem ruimzinha A roda fica torta Nossa Eu acho uma porcaria Aqui é a tampa Da roda traseira, tá? Que é a truque Ela era topo, tá? Não se esqueçam Hoje na roda é topo E aqui também tem o cardan Ok? Ó Tem o cardan Tá? Vocês devem estar pensando Nossa Mas que caída é enorme Sim Ela vai ficar Vai ficar um chassizão, galera Mas não é bem um alongado não, tá? Eu acho que vai ficar do tamanho De um De um atego hoje Mais ou menos Ou entre-eixos Que é o banquinho Também veio com ela, tá? Não sei se esse banco é original Mas eu acredito que deve ser, sim Ela deve ser Deve ser original da Arpa Ela tinha algumas peças Não originais Mas É A maioria das peças Eram originais, sim Aliás Eu acho que ela não tinha Nenhuma peça Que não era original nela Tá? Aqui os tanques, né? Então eu mudei aqui O O bujãozinho De De ar, ó Tá? O bujãozinho De ar Ele era aqui na frente, ó Da caixa de bateria Ficava aqui na frente, ó Tá? Então ficava aqui na frente, ó Eu tirei ele E coloquei embaixo Além de ganhar espaço No chassi Por causa do tanque Eu acho que ele fica Muito mais legal Fica mais moderno Assim também Tá? Esse tanquinho aqui Eu não vou usar, tá? Eu vou cortar ele aqui depois Mas eu não vou usar Essa porta aqui Ficou maravilhosa Ficou show de bola Ficou bacana Vocês podem ver Que ela está até com Que ela Ela está até com um furo Para o Os dois furos, ó De cima também, ó Tá dando pra vocês verem aí, né? Ó Então ela está com o furo Dos retrovisores, tá? Então sim, galera Eu vou fazer retrovisores Para essa miniatura Para ela ficar bem legal Bem bacana Bem show de bola Tá? Beleza? E aqui está o chassi, ó Inclusive Vai ficar bem Muro e socorro na mesma Ó Ela vai ficar bem alta Bem arqueada Como diz a galera, ó Então o que eu fiz aqui no chassi Eu não sei se eu vou deixar ela assim Então na hora de montar Se eu achar que ela ficou Exageradamente arqueada Eu vou tirar Eu vou abaixar aqui, ó E aqui também Então o que foi feito Nesse chassi? Eu mudei aqui, né? Eu coloquei slot de roda aqui, né? Para roda dianteira Tá? Coloquei aqui Aqui eu aumentei a altura, né? Aumentei esse vão livre aqui, ó Aumentei esse vão livre Tanto na roda da tração Quanto na roda traseira do truque Tá? Esse chassi aqui Deixa eu só até medir o comprimento Porque eu não lembro Quanto que eu deixei Deve ter sido 100 milímetros, eu acho O comprimento total dele Ah, não O comprimento total dele Ficou em 200 milímetros, galera Não sei Talvez eu acho que eu exagerei aqui E o entre-eixos Acho que é 105 É, ficou com um pouco mais Ficou com 107 Mais ou menos, ó O entre-eixos aqui A primeira roda da tração E o eixo dianteiro Ficou com 107 milímetros Eu tenho uma tégona em casa Que truquei Que ele ficou com 105 milímetros Então eu quis deixar Na medida dele Tá? E aqui entre um e outro 30 milímetros É padrão Tá? Para-choque é um alto Certo? E ele vai ser carga seca Eu só não sei Se eu vou fazer Um carga seca De MDF cru Ou se eu vou aproveitar Um outro que tem aqui Tá? Mas eu acho que vai ser De MDF cru mesmo Ok? Então é isso galera Eu vou começar a montagem Dessa criança antes Primeiro eu vou pintar Essa porta Putz, que droga Eu vou perder um tempo Pintar essa portinha aqui Eu vou pintar Essa portinha antes E depois eu vou começar O procedimento Para a montagem Mas também depois Que eu pintar essa porta Ela vai ficar uns dois dias Secando no sol Também Para largar a mão De ser chata Beleza? Então galera Então esse era o vídeo De hoje Então eu ia pedir Encarecidamente Para você se inscrever No canal De um like Para dar uma força Para a gente E ative o sininho Das notificações Belezinha? Valeu galera Obrigadão Tchau Abraço